Estes seus cabelos Me dizendo coisas, um grito E me ensinando tanto do mundo E esses passos lentos Que agora caminhando sempre Comigo já correram tanto Na vida, meu querido, meu velho, meu amigo Tua vida cheia de histórias E essas rugas marcadas Pelo tempo, lembranças de antigas Vitórias ou lágrimas choradas Ao vento, tua voz macia Me acalma e me diz muito mais Do que eu digo Me calando fundo na alma Meu querido, meu velho, meu amigo Teu passado vive Presente nas experiências Contidas neste coração Consciente na beleza das coisas Da vida, teu sorriso franco Me anima, teu conselho certo Me ensina, beijo suas mãos E lhe digo Meu querido, meu velho, meu amigo Eu Já te falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Olhando seus cabelos Meu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos Tão bonito Tão bonito Beijo suas mãos e digo Meu querido, meu velho, meu amigo Toda mãe que pede Com fé e confiança Alcançará A misericórdia Alcançará A misericórdia Toda mãe que pede Omos Oremos Oremos Por nossos filhos Oremos 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 Por nossos filhos Oremos Mãe que ora Sem desanimar O Pai